O samba falar, o samba tem gente de samba, o samba tem gente de morar Onde você não pisar, mais uma vez Onde você não pisar, vai os seus cantos O maravilhoso e parecido, seu penal O melhor que o fraco, o de fraco, o de fraco O que você não pisar, vai os seus cantos